Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? De acordo com a nossa pesquisa, onde vocês que escolheram o tema de hoje, o vencedor foi o universo. E já antes de começarmos o vídeo, você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Aí toda vez que subir um novo vídeo como este, você será notificado. E claro, o seu like é essencial para continuarmos os trabalhos. Eles são absurdamente questionados no mundo científico, misturando medo com a fascinação. Eles são os objetos mais antigos do nosso universo. E claro, ninguém nunca foi até lá para nos contar o que existe nas profundezas escuras destas armadilhas celestiais. Mas fizemos inúmeras pesquisas relacionadas ao tema e descobrimos muitas coisas que a maioria das pessoas não sabem sobre a aparência dos buracos negros e sobre o porquê essas anomalias existem em milhares em nosso macrocosmos. Buracos negros são objetos impossíveis de serem observados. Não são como asteroides, planetas ou estrelas. Mas o simples fato da sua existência gera dúvidas e discussões em milhares de estudiosos e erros em cálculos de astrofísicos pelo mundo. Será que eles são mesmo essenciais? Uma espécie de área no espaço com uma gravidade incrivelmente poderosa e que literalmente suga tudo em sua volta. O mais impressionante é que nada consegue escapar deles, nem mesmo a luz. Estes objetos aparecem como resultado de corpos circundantes. Por exemplo, quando morre uma estrela que seja três vezes a massa do nosso Sol. Isso acontece quando o tal consome todo o seu combustível. Aí, sua própria gravidade entra em colapso. Um funil gravitacional aparecerá em torno dela, como a água de uma banheira, quando o ralo é aberto. Toda a matéria restante da estrela começará a ser sugada pelo buraco negro. Mas então descobrimos que existem quatro teorias científicas para explicar estes objetos incomuns. A primeira afirma que é algum tipo de corpo maciço, que pesa pelo menos aproximadamente o peso de três sóis, que se transformarão em um só buraco negro. E que a compreensão ocorre naturalmente, seguindo as razões físicas, como vimos anteriormente. Então o combustível acaba para realizar em uma fusão. Neste caso, ela começa a se achatar. E se a pressão do gás não é compensada, então o colapso continua, até que o corpo se transforme em um buraco negro. De acordo com a segunda teoria, não só estrelas, mas também as nuvens de gases no centro da galáxia, podem encolher, assim se transformando em um monstro invisível. Os outros dois cenários são definidos como os mais hipotéticos, devido às suas baixas probabilidades. Por exemplo, alguns astrofísicos sugerem que os primeiros buracos negros surgiram literalmente após o Big Bang. E o último caminho possível é o aparecimento de microfunis em um processo como o de colisor de partículas, que durante o fluxo causam reações nucleares de alta densidade. Mas, independentemente de qualquer que seja o modo do nascimento de um buraco negro, o que vai além do horizonte do evento permanece um grande enigma, desde sempre. O que existe em suas profundezas? Para responder esta questão, os cientistas possuem uma classificação condicional aceita. Aliás, eles adoram sistematizar tudo. Os primeiros tipos de buracos negros foram calculados por Karl Schweitzschild, um astrofísico alemão e um dos fundadores da astrofísica moderna, sugerindo que dentro do funil simplesmente existe a singularidade. O segundo tipo, calculado por Heisner e Nordstrom, diz que além da singularidade obrigatória, contém algumas cargas elétricas. A terceira variante possível foi calculada em 1963 por diversos astrofísicos. E, de acordo com seus cálculos, existe sim a rotação, mas não buracos negros eletrificados. Dois anos mais tarde, em conjunto com cientistas ingleses, Newman decidiu adicionar sua própria hipótese. E acrescentou a característica de rotação singular com muita carga elétrica. Daí, então, apareceu atualmente o quarto tipo de buracos negros. E o menos aceitável, sem fundamento científico. Onde dizem que o funil é uma estrutura que consiste apenas em horizontes de eventos e a singularidade. O último, então, pode ser dito que o estado da matéria tende a ser infinita, onde as leis da física não se aplicam. Falando de uma forma mais simples e honesta, é um lugar absolutamente incompreensível. E acho que nunca será compreendido. Uma característica específica dos buracos negros é que eles se movem no mesmo sentido de rotação do funil e transmitem leves impulsos elétricos. Pois é, então, se deixarmos as teorias científicas, a questão sobre o que tem dentro de um buraco negro se torna mais simples e abstrata. Tudo que uma vez é absorvido por eles, provavelmente é a partir dos mesmos nêutrons que foram formados durante a construção do universo, que está interligado ao nascimento dessas armadilhas gravitacionais. E qual a real massa, densidade, peso e temperatura de um buraco negro? O funil, claro, é determinado pela massa inicial do objeto que o criou. Por exemplo, os buracos negros que podemos detectar atualmente pesam em média 21 bilhões de sóis como o nosso. Fica até difícil de imaginar esses parâmetros quânticos dos buracos negros. A densidade destas estranhas criaturas cósmicas não são menos difíceis de entrar em nossa mente. Por exemplo, um fato conhecido é que quanto menos massa tiver um buraco negro, maior será sua densidade. Daí será um bebê quântico. Para tais objetos, estes parâmetros podem subir de 10 milhões para infinito, de acordo com a teoria da relatividade. Vale ressaltar que neste lugar escuro e mortal, a temperatura é bem mais fria do que podemos imaginar. Em seu circundante, a temperatura pode chegar a cerca de menos 270 graus, embora existam exceções que irradiam energia de milhões de bombas atômicas explodindo simultaneamente. Sobre estes já falamos aqui no canal. São chamados de quasar, e eu os chamei de monstros do universo. Vale muito a pena assistir. Depois é só chegar aqui no e-card. A verdade é que estes buracos negros, não os quasares, mas os normais, existem somente em teoria, e nunca, nunca, ninguém os viu com os próprios olhos. Então agora que já vimos as estruturas físicas e as características dos buracos negros, nos restam as questões. Por que a natureza cria estes estranhos objetos? E por que eles regularmente engolem tudo em sua volta? Com certeza, ninguém nunca saberá estas respostas. E as opções em nossa pesquisa são realmente fantásticas. Um cenário realista sugere que os buracos negros são os geradores do universo. Outras alternativas sugerem que eles alimentam o mesmo. Mas considera-se que a imprevisibilidade e da singularidade do nosso mundo vem de outro universo que está localizado do outro lado de um buraco negro. Outro pressuposto indica que estas anomalias mantêm o controle do universo em destruição e expansão. São eles que não deixam as nuvens de gases se expandirem. Desta forma, eles controlam a quantidade de estrelas. De acordo com alguns astrofísicos, os buracos negros são estações de produção e conversão de energia, transformando átomos em partículas subatômicas, 50 vezes mais eficientes que as que conhecemos em um processo de fusão nuclear. Eu, particularmente, tirando todas as teorias que vimos até então, considero os buracos negros as mãos de Deus. Porque sem as substâncias produzidas por eles, não haveria universo e nada que conhecemos. É como uma função de um criador acompanhando os limites permitidos, não deixando o universo se expandir demais e sim destruindo o necessário. E vocês, o que acham? Quero saber sua opinião nos comentários. Muitos teóricos acreditam que estes incompreensíveis buracos negros são realmente um portal para outro mundo, com vida e organismo que desconhecemos. E que eles controlam o processo de vida através dos buracos negros, onde são criados como matrizes, programadas para o controle de um mega-stimulador da vida. Uma coisa é certa, os buracos negros são objetos misteriosíssimos, dos quais jamais compreenderemos. Aliás, nem conhecemos 1% do nosso magnífico universo. Se tiver alguma dúvida ou opinião, pode deixar aí nos comentários. Eu sempre leio todos eles. Mas antes de sair, não esqueça, hein? Arrebenta aí este botão de like se gostou do vídeo. É sempre um grande prazer estar com vocês. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri